O que eu quero fazer? Agora eu quero fazer com amor a Itabira. Eu não quero fazer uma gestão em Itabira pensando em enricar. Eu não quero ser rico porque eu vejo tanto rico prejudicado, eu quero ser um pobre feliz. Aí sim, essa é a minha riqueza. Então é o seguinte, eu vou fazer uma mudança em Itabira. Nunca me arrependi e nem vou me arrepender. Porque eu sei que eu vou vestir Itabira com uma roupa nova. A roupa da mudança, a roupa da esperança. Mas primeiro eu tenho que passar por esse sacrifício, por essas aprovações. E aproveitar que já estamos em final de ano e dizer à sociedade itabirense que não perca a esperança. Confie primeiramente em Deus. Eu não sou Deus, nem tenho merecimento, mas confie primeiramente em Deus. Segundo em si própria, porque aquela cidade é a mais esquecida do Estado, se você for fazer uma avaliação. É a mais esquecida dos governos. Entendeu? É a mais esquecida. O governo federal não tem nada lá dentro, se tem é coisa muito pouca. O governo do Estado também, mas assim mesmo a gente recebe e o que recebe a gente aplica. Como foi o negócio, o repasso do FEM, que foi uma ajuda muito significativa. Uma hora de muita precisão que o governador nos presenteou com a parcela adiantada do FEM. Estou sabendo, parece que vem mais contemplação financeira por aí. E nós vamos fazer a diferença de Itabira. Nós não vamos nos arrepender nenhum momento. Pode ter certeza disso. Tchau, tchau.